O drama, a música, a magia circense e o encontro do artista popular, tudo isso em apenas um espetáculo. Sob a direção de Chico Oliveira e figurino de Lucy Pereira, Incelência conta a história de Seu Olimpo. Incelência é um resgate de um pouco da minha história, ele é um pouco autoral, por isso mesmo resgata um pouco da minha história e também de valores das minhas raízes nordestinas. Eu morei 14 anos em São Paulo e depois de um tempo morando lá, uns 12 anos, eu tive a oportunidade de fazer esse espetáculo dirigido por uma paulista que tem alma nordestina e que entende muito bem as cores, os tons, as almas, as vidas desse povo da nossa terra. A comédia é um resgate de memória na qual Seu Olimpo, o artista popular, de forma lúdica monta o seu espetáculo na praça e apresenta vários shows, revelando a beleza do sonho de jamais envelhecer. O Olimpo do Rosário é um pouco de três figuras que eu admiro muito. Meu pai, que tem 83 anos, Major Palito, que é um palhaço mais antigo aqui na cidade, um mestre do circo, e Seu Onofre, que foi um paulistano que eu conheci, que eu me inspirei nessas três pessoas, nessas três figuras, para compor a essência do Seu Olimpo, que é um pouco de, sabe, de garra, é um pouco de festa, é um pouco de firmeza, de segurança, sempre. Foram quatro meses de trabalho, laboratório mesmo, exercício físico, mental, de imaginação, de tudo que está dentro do processo de criação do ator, de uma dramaturgia. Inclusive, foi a primeira vez que eu me vi escrevendo algo. É o primeiro texto que eu escrevi para o teatro, e escrevi porque eu fui vivendo e depois transcrevendo. Eu não tenho ainda essa veia de dramaturgo. Eu me tornei por causa do processo que me deu oportunidade para isso. Sozinho no palco? Nada disso. Seu Olimpo traz em seu elenco várias bonecas que o auxilia nessa viagem fantástica. Cada uma com um jeito diferente, cada uma tem seu nome próprio. Eu me inspiro em coisas que eu vivi na infância com minhas irmãs, eu dou o nome das minhas irmãs para elas. E fico lembrando de momentos e revivendo esses momentos no palco. Não são todos os momentos, em alguns momentos eu tenho licença poética também, mas eu bebo na fonte da minha infância, que foi num sítio onde eu brinquei com caramujos, aqueles caramujos branquinhos e tal, fazendo de conta que era boi, que era cercado, ossinhos brancos já queimados pelo sol, desgastados pelo tempo, areia branquinha, lua maravilhosa. Então eu vivi até os sete anos nessa atmosfera que me fizeram, essa atmosfera que me fez crescer em imaginação de tudo que era possível. As pessoas cantam quando elas querem cantar com seu limpo, elas riem quando querem rir e ficam caladas se quiserem ficar, mas o mais importante é elas estarem com ele, porque só assim ele se sente vivo. E ele fica tossendo para que ele também possa estar com alguém fazendo o bem.